E já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz e disse... Ele, Ele, Amazabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas Tuas mãos, entrego o meu espírito. Amazabatani, 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 Amazabatani. Pai, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste? Estou agora tão sozinho, rejeitado e nos espinhos, como dói a minha dor. O meu Pedro me negou, fui traído e perseguido, o meu sangue foi vendido, minha carne está moída. E agora, Pai, que me sinto tão sozinho, quero agora Teu carinho. E deitar nos Teus braços. E deitar nos Teus braços. Pra descansar o meu cansaço. Pai, por que me desamparaste? 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 E agora para E me sinto tão sozinho Quero agora teu carinho E me deitar nos teus braços Pra descansar o meu cansaço Lama sabatani Lama sabatani